Música Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem? Sou o Gabriel Curti, hoje o GP às 10 dessa quinta-feira à noite é comigo. Eu vou seguir falando de Indy, até porque a gente está entrando nessa maratona de maio, a maratona de atividades que a Indy faz em Indianápolis, esse final de semana tem o GP de Indianápolis. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o final de semana, sobre as 500 milhas, mas primeiro eu queria falar sobre Fernando Alonso. Sim, é sobre Indy e sobre Fernando Alonso, por quê? Porque para mim está cada vez mais claro que o futuro da carreira do Alonso é na Indy. Assim, eu não estou falando que ele vai largar a McLaren no final do ano, simplesmente porque o carro não é bom, porque o projeto com a Renault não deu os frutos que eles estavam esperando. Eu acho que ainda não. Eu acho que a Alonso ainda vai tentar mais um pouco a Fórmula 1, mais uns dois, três anos talvez. Tudo depende muito do relacionamento que ele tiver com o pessoal, da paciência dele, de ficar pilotando no final do pilotão, né? Porque a gente sabe que nenhum piloto gosta de ficar brigando por 14º, 13º lugar, menos ainda um bicampeão do mundo. E aí você olha as possibilidades que o Alonso tem de se largar a Fórmula 1, né? Porque dificilmente ele largue a McLaren para ir para outra equipe a esse ponto da carreira. Até porque a Mercedes já falou que não quer ele, pelo passado que ele teve especialmente na McLaren. A Ferrari não tem mais clima para ele pelos anos que ele passou lá e pelo jeito que ele saiu. Então, assim, é muito difícil imaginar que o Alonso vá, por exemplo, para uma Red Bull, para uma Renault. Enfim, então, provavelmente, se ele sair da McLaren, ele vai sair da Fórmula 1. E aí você tem duas grandes possibilidades, a Indy e o Ek. E para mim está cada vez mais ficando claro de que a preferência do Alonso é pela Indy. E eu vou começar citando duas declarações que ele deu essa semana. O Alonso falou da saudade que ele sente da Indy, do clima da Indy, da atmosfera, dos carros da Indy, do grid da Indy, das corridas. Falou que acompanha todas as sessões que consegue, treino, corrida, classificação. Então, assim, aparentemente o Alonso não esqueceu a Indy. Todo mundo sabe que ele curtiu demais a experiência de ganhar nas 500 milhas em Indianápolis com Andrés, naquele projeto que é a McLaren. Ele foi super bem. O Alonso chegou na fase final da classificação na Indy 500. O Alonso chegou a liderar a corrida. Estava brigando por vitória até o motor Honda dele estourar. Então, assim, é... Da Indy ele só tem boas lembranças. Gosta de acompanhar a categoria. Com certeza teria lugar no grid em qualquer equipe que ele queira. Ele bateria na porta e a porta se abriria para ele. Então, a Indy é o futuro mais óbvio para o Alonso. É o caminho mais óbvio para ele seguir se ele quiser deixar a Fórmula 1. Do outro lado tem o Wack, que foi a categoria que ele já estreou com vitória pela Toyota esse final de semana em Spaford por Champs. Mas já deu para ver que ele não está tão empolgado assim. Ele voltou a vencer depois de 5 anos. E, assim, parece que ele tinha vencido uma corrida de kart, né? Não é? Nossa, que vitória espetacular. Até porque o Alonso é um cara muito competitivo. E por isso ele gosta tanto de correr categorias diferentes. Ele gosta da competição. E aí você chega, tem dois carros que estão na vitória. Os dois carros da Toyota. E um deles, a equipe manda não atacar o outro. Foi o caso do Mike Conway. Porque o carro do Alonso estava com problema. Então, assim, a competitividade da categoria não agradou muito o Alonso nesse primeiro contato. Aí já chega hoje e ele fala que também não gostou muito do jeito que os torcedores ficam perto dos pilotos lá. Que preferem o controle maior da Fórmula 1. Mas, se a gente for lembrar bem, ele adorou o jeito que ele foi tratado como superestrela lá na Indy. Então, assim, parece que a Indy é um meio termo entre o EC e a Fórmula 1. Até nesse aspecto de relações com os torcedores que o Alonso tanto fala na Fórmula 1 e no EC. Então, pegando tudo isso, é muito provável que o Alonso esteja realmente nessa temporada do Mundial de Endurance, nessa Super Season, apenas e tão somente pelas 24 horas de Le Mans. Por vencer essa corrida, ele vai ter duas oportunidades. Então, se considerando que são dois carros da Toyota que brinham por vitória, se nada anormal acontecer, ele vai ganhar uma das duas. Ele vai acabar ganhando, vai conquistar esse segundo passo da Tríplice Coroa, ele já venceu o GP de Mônaco da Fórmula 1. E aí, amigo, ele vai com tudo para vencer as 500 milhas de Indianápolis, que é para completar a Tríplice Coroa. Então, você junta tudo, todos os fatores, útil, agradável, mais o que você quiser, para ligar os pontos e ver que o futuro da 1 tem que ser a Indy. É o lugar em que ele é mais feliz, que ele gosta mais da relação com os torcedores. Ele está apaixonado com os carros novos, já falou que quer guiar o carro novo. Falta de resultados na Fórmula 1, a insatisfação com muitas coisas do Eric, a competitividade da Indy, a Tríplice Coroa, que talvez seja o mais importante para ele completar essa terceira parte da Tríplice Coroa, contando que agora ele já vence as 24 horas de Le Mans, ou esse ano, ou no ano que vem. Então, podemos esperar o Alonso na Indy em breve, eu torço muito para isso. Falando um pouquinho no final de semana, Daniel Coyne confirmou o Zachary Clamon de Mello no carro que seria o Pietro Fittipaldi, o 19, para o GP de Indianapolis, mas não para as 500 milhas. Muito dificilmente será o Clamon de Mello no carro 19, no oval, porque ele é um cara que não guia bem o oval, o Daniel Coyne não tem confiança nele. O meu palpite é que seja o Tristan Votier, mas isso a gente ainda vai descobrir com o tempo. Para esse final de semana, o GP de Indianapolis com Pageno e Power dominando a história da prova, e Rossi e New Garden dominando a temporada. Então, a tendência é que a gente tenha uma corrida bem movimentada e com alguns favoritos, aí com o Hintcliffe e o Wickens correndo por fora, o próprio Reyhal, o Burdé. Então, mais uma prova que deve ser muito legal nessa ótima temporada da Indy. Quinta-feira que vem, dia 17, eu e o Rodrigo Berton estaremos embarcando para a Indy de Arápolis. Enquanto isso, Felipe Maron ocupará esse espaço com o vídeo. Valeu? Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!